O presidente da Câmara, o venhador Neto do Natal! Boa noite a todos, é um prazer estar no Baixão Guerra, ao lado do prefeito e agradecer a Deus, parabenizar aqui o prefeito por uma obra aqui Nildo Rocha, foi meu deputado na eleição passada Quando o vizinho não passa aqui na frente aqui, perto do seu amigo Neto Natal Quando o vizinho pediu um voto aqui pro Neto Natal, pra votar no Nildo Rocha Mas valeu a pena, viu Cleber? Porque, Nildo, você tá de parabéns Aqui é Neto Natal, o presidente da Câmara, tirou quatro votos no Baixão e agradeço a todo o voto que eu tirei aqui Quatro votinhos, mas agradeço E o Neto Natal foi eleito, presidente da Câmara, está aqui ao lado do prefeito Cleber Tratronzão, ao lado do deputado aqui Meu amigo aqui, meu parente aqui Ciro Neto Estamos juntos Rodrigo Lago, levante aqui, é um prazer estar do seu lado Eu tô aqui pro lado do prefeito que trabalha, que tá trabalhando E Dida, levante aqui, eu orgulho você, seu vice-prefeito Eu achava você uma pessoa diferente, você uma pessoa maravilhosa Tudo de bom Cleber Neto Natal é Tratronzão, do lado do trabalho Tá pelo trabalho de São Domingos Eu fui do lado, do lado de lá, foi 17 anos, igual eu falei Tive do lado do Edson, dividiu Mas eu tô, vai ter dois grupos Então eu escolhi ser Cleber Tratronzão Se tiver comigo, tá comigo Se tiver brincadeira, a gente tira com todo mundo E eu quero dizer ao povo do Baixão que eu fico orgulhoso por essa obra aqui Pelo deputado Hildo Rocha E boa noite, obrigado a todos Valeu Aqui tem prefeitura, tem trabalho acontecendo Aqui tem prefeitura, tem trabalho acontecendo Prefeitura e o trabalho acontecendo em toda a região